Fala aí, pessoal! Beleza? Vou te dar mais umas dicas de Autodesk Maia. Olhe o papo com vocês como setar um projeto no Maia. Setar um projeto no Maia é importante porque tem uma pasta com algumas subpastas onde ficam as referências dos renders, de iluminação, de imagem de referência, das cenas que a gente modela. Para fazer isso é bem simples. Você vem aqui no menu File, Project Window, clica nesse botão New, dá um nome para o projeto, selecionar a pasta de destino, que eu quero deixar essa aqui mesmo, clica no botão Accept. Para você setar ela agora, você vem em File, Set Project, pega a pasta que você acabou de criar, meu projeto, dá um Set. Beleza? Aproveitando tudo certinho, vem File, Save Scene As, meu Project Sims, que é a pasta que salva a cena. Ok. Beleza? Esse é o jeito mais correto de você setar um projeto antes de começar o processo de modelagem, tá? Caso vocês tenham começado a modelar o projeto e queira setar ele depois, o processo é bem parecido. Vocês vem em File, Set Project, tá? Cria uma pastinha, dá um nome ali, modelo, por exemplo, dá um Set, clica nesse botão aqui, ó. Cria uma pastinha, tá? Create Default Workspace, tá? Vem aqui em File, Project Window. Já vai vir direto pra essa pastinha já, porque a gente acabou de criar o modelo. Na sua base, só dá uma Set, beleza? Volta aqui em File, Set Project, clica na pastinha Modelo, Set. Volta aqui em File, só deixa o Salvador dar direitinho, Save Scene As, Modelo, Sims, 43002 e Salvo. Beleza? Esse é o processo de Setagem de Projeto em Cena no Maya. Pra você abrir esse projeto depois em outro computador, seria o mesmo processo de você tá criando, você tá acertando o projeto depois que você começa a modelar. Então, por exemplo, você abriu o Maya no outro computador, sem ser o seu, aí você vem em File, Set Project, procura a pasta de destino, no meu caso aqui eu vou pegar aqui, ó, meu projeto e dá um Set. Tá? Já tá acertada a pasta já. Agora, quando você quiser abrir a cena, a cena que você tava trabalhando, só você vir aqui na pastinha de Open e vai direto pra ela. Meu projeto, Cines, Excelência, com aquele que você tá trabalhando. Não precisa salvar a cena, que é a cena normal. E aí ele vai abrir a cena que você tava trabalhando no seu computador. Ou no computador do seu curso, sei lá, em alguma margem que tá usado. Beleza? E aí a partir de agora você vai salvar aqui, com o Shift S normal. E aí ele vai vir direto pra pastinha setada. Colocar aqui o 002. Beleza? Contro, opa, a vida vai estar certinho. Aqui ó, 1, 2. Beleza? Então fica uma dica aí pra você setar o seu projeto. Pra você não perder nada de suas imagens de referência, seus renders. E pra caçar um dos locais corretos. Beleza? Valeu galera, até mais.